Vamos lá galera, como é que vocês estão? Giana Aria, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um material mais diferente, material diferenciado aí, que é o seguinte. Hoje eu vou trazer uma videoaula muito, muito interessante aí. Pra quem não sabe, eu sou especialista em TI e telefonia VoIP. Então eu trabalho com todas as tecnologias que envolvem isso daí. E hoje eu decidi trazer uma aula prática, onde a gente vai fazer na prática aqui, eu e você. Como fazer um click-to-call com asterisk. Aqui eu estou utilizando um asterisk 13, 1337.1, que é a última versão certificada do asterisk 13. Eu poderia trazer a versão 18 e tal, mas a VM que eu tinha aqui era a Centro S7. Vai dar muito trabalho, eu tenho que compilar um monte de coisa, eu não quis perder esse tempo. Visto que o conceito é muito parecido pra todos, beleza? E aí a gente vai estar fazendo. Pra parte do click-to-call, eu preciso de um servidor web, de uma linguagem e tal. Eu decidi fazer com PHP, utilizando o Laravel. Só pra poder facilitar a gente, não ficar perdendo tempo com algumas bobeiras aí. E ir logo pra parte prática. Você pode fazer isso com Laravel, sem Laravel direto, no PHP direto. Você pode fazer isso com Python, com Node. Você vai fazer isso em qualquer linguagem. Eu decidi aqui utilizar o PHP, que eu acho mais facinho, mais tranquilo de fazer. Mas outros exemplos em outras linguagens, tem coisas em Node, coisas em Python, que eu vou estar trazendo aí depois. Bom, sem mais delongas, vamos pra cima, vamos pro arrebento. Primeiro ponto é o seguinte. Pra esse click-to-call funcionar, eu vou ter uma rota. Ou seja, eu vou ter uma URL, onde quando eu fizer essa requisição, eu vou pegar essa requisição e fazer uma chamada no asterisco. O asterisco vai disparar essa chamada. Então, nessa URL eu vou passar número A, número B, nulo na linha de comando, ligo pra A, ligo pra B. Como que a gente faz isso daí? A gente faz através do AMI. Asterisco Manager Interface. O AMI, em grosso modo, ele é uma... Como se fosse uma API do asterisco. Pô, tem outra forma de fazer? Tem. Você pode criar um arquivo de texto, um call file, jogar no outgoing e tal. Dá pra fazer? Dá, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos no Manager, que eu acho que é um caminho mais curto, mais rápido e mais tranquilo. Primeiro ponto aqui é o seguinte. Na mesma máquina que tá o código PHP, tá o asterisco, pra facilitar o nosso exemplo. A gente vai na pasta do asterisco pra configurar o Manager, tá? Então, tô aqui no DTC asterisco, vamos na manager.conf, aqui eu tenho todo o arquivo de configuração, esse asterisco tá padrão, tá? Compilação nova. Vamos aqui habilitar, enable, né? Porque por padrão o Manager fica desabilitado. Bind. Um bind, 0, 0, 0, 0. O que que esse bind do DR é? Ele serve pra dizer em qual endereço ele vai brindar essa porta, ou seja, ele vai espelhar essa porta pra acesso. Ou seja, quais IPs, qual IP que eu vou permitir acesso. Vai ser só local? Vai ser todos? Eu recomendo, a não ser que você tenha necessidade, tá? Mas eu recomendo você deixar aqui sempre 1, 2, 7, 0, 0, 1. Por quê? Somente internamente você consegue fazer o acesso no Manager. Por uma questão de segurança. Só assim, não, Jean, mas eu tenho o código fora do meu asterisco. Então, beleza. Deixa aberto pra todos, mas trava no firewall qual os IPs podem acessar. Por quê? Primeiro, o nego fica fazendo o Brush Force na 5038, enchendo o saco. E aí, às vezes, você pega no log, logo tá um caminhão, porque a galera fica lá tentando, tentando, tentando. E, segundo, que do meu ponto de vista é inseguro, eu não gosto, tá? Apesar de você ter outras formas também de travar, como eu vou mostrar aqui embaixo, que é tão importante quanto aqui em cima. Então, normalmente eu vou pro final do arquivo, tá? O que que eu faço aqui? Vou criar um novo usuário no Manager. Então, eu vou criar aqui, tutorial CryptoCall. Ok? Colocar Secret Tutorial Click-to-Call pra facilitar. As permissões, eu não vou entrar em média de cada permissão que serve, beleza? Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada na documentação do asterisco, até explicando exatamente o que cada permissão aqui faz. Permissão de leitura, permissão de escrita. E aqui eu tenho a opção que é o cereja do bolo, que é o seguinte. Posso vir aqui e bloquear pra todos os IPs, certo? E permitir apenas local, por exemplo. Como é o caso aqui. Então, fiz aqui, bonitinho, certo? Tutorial Click-to-Call, senhas, tutorial Click-to-Call e as permissões e os usos de IPs, tá? Então, habilitou lá em cima, criou o usuário, salva. Viar da massa aí. Se você não sabe usar Viar, pode usar outro editor. Eu gosto do Viar. Se você não gosta do Viar, recomenda que você aprenda a usar. Vale a pena. Bom, o que a gente tem que fazer? Então, no console do asterisco, que é eu uso o comando rasterisco, ou asterisco menos R. Asterisco é grosso modo a mesma coisinha, só um atalho, tá? Manager reload. Então, recarrega ali o arquivo do manager. Então, manager show users. Temos lá o usuário que a gente acabou de criar. Beleza? Então, a gente sai aqui. Pô, Jean, como que eu quero testar para ter certeza que está tudo ok? Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tem o net27, que é o IP da placa de localhost. E a porta 5038, ok? Colocou aqui. Action. Login. User name. Seu usuário que você configurou. A senha que você configurou lá no campo secret do manager.conf. E aqui está logado. Então, um asterisco quando tem um tráfego, isso vai ficar rolando um monte de eventozinho. E é isso. Beleza? Você vai ver que rolou um evento aqui de peer status e tal. Então, para sair, action logoff. E está ok. A parte de configuração de rota, ramal e etc. Eu não vou entrar no mérito. Por quê? Porque eu já configurei aqui o meu tronco, o meu ramal. O meu extension está bem simples aqui, tá? Tem uma regra para ramal interno e uma regra para saída, tá? Só para a gente poder exemplificar e começar a pegar os exemplos aqui. Beleza? Agora, a gente vai para a parte do Laravel, onde a gente vai conectar no asterisco e fazer o negócio funcionar. Beleza? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. O meu Laravel já está configurado. No meu servidor. Eu também já conectei o meu SSH aqui na minha máquina e eu estou com o código aberto no Visual Studio Code. Bom, beleza. Aqui a gente tem a estrutura padrão do Laravel. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai criar a rota e o controller para a gente poder fazer esse disparo. Beleza? Então, a gente vem aqui, routes, web, tem aqui a rota barra, vou criar aqui em route, get, barra, click to call, barra, número A, barra, opa, número B. Beleza? Então, já tem a rota definida aqui, apontando para, click to call, controller, arroba, CTC. Beleza? Com isso feito, né? Então, a gente já tem aqui a rota, apontando para o controller, a gente vai criar esse controller. Então, a gente vem aqui, pega a p artisan, make controller e o nome da controller que a gente quer. Ele já criou o controller aqui para a gente. Então, app.htp.controller, controller criada. Então, se a gente pegar aqui e criar a função que a gente criou lá, onde a gente passa o parâmetro número A e o parâmetro número B. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente fez até aqui. A gente foi no arquivo, vamos no diretório, barra e tc asterisk. Nós editamos o arquivo manager.conf. Nós habilitamos o manager. Ao final do arquivo, nós criamos o usuário no manager. Nós damos o comando manager.reload dentro da console do asterisk. E nós viemos aqui para o diretório do projeto. Ok. Criamos a nossa rotinha no arquivo web. Esperando o parâmetro número A e número B. Passando para o click to call controller. Criamos a função ctc. Criamos a função ctc. Esperando esses dois parâmetros. Antes da gente continuar, isso é um app que eu tenho. Eu gosto bastante de ir fazendo e testando. Eu não quero perder tanto tempo testando no final. Prefiro vir testando e no final só revalir. Então, aqui eu vou estudar um DD, número A e número B. Só para a gente ver se chegam os parâmetros. Beleza? Então, a rota é click to call. Beleza? Mil, que é o número do ramal em questão que eu configurei aqui no meu asterisk. E um número aleatório. Na verdade, esse número é do Habib, né? Mas, enfim. E a gente manda aqui. Eu tenho aquele DD que eu configurei aqui no nosso, nossa rota. Apontando para o nosso controller. Passando para o número A e número B. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a injeção de dependência do pacote PIMI do Marcelog. Que é um pacote que a gente utiliza aí para fazer a conexão com ele. A gente vai falar assim, já poderia fazer a conexão na raça lá, com fsocres e tal. Pode. Ah, dá tanto trabalho. Vamos usar o que já tem pronto. Beleza? Então, beleza. Vamos lá pegar aqui. Então, vamos para o nosso terminal. Estamos aqui no nosso terminal. O que a gente vai fazer? Vamos dar um composer require. Marcelog barra PAMI. 2 pontos, 2 asterisco. Pelo menos na data de hoje. Assim que a gente está usando, não sei. A pretensão de lançar 3, etc. Beleza? Então, a gente vai dar um composer require. Vamos dar aqui o composer update. Só para a gente ter certeza que o autoload vai ter recarregado, etc. Enquanto ele vai rodando aqui, a gente confere lá na pasta vendor se o pacote está aqui tranquilamente. Então, o pacote está aqui. PAMI, tranquilinho, bonitinho. Vamos só guardar aqui o autoload. Bom, quanto o autoload vai indo, vamos tocar, né? Vamos para continuar. Bom, eu vou colocar o código aqui na controller. Tem gente que pode criar um serviço, pode criar toda uma camada, estrutura. O objetivo aqui não é falar de padrão de projeto. A gente pode falar de padrão de projeto em outro momento, mas não é o momento agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que injetar as dependências do PAMI nesse controller. E a gente vai fazer com esse namespace agora. Esses três namespaces aqui. O que são esses três namespaces aqui? Ele é o client, né? Que abre a conexão. E aqui são duas actions. Que é a action de originate e a action de logoff. Para fazer o logoff no asterisk ali. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instanciar. Na verdade, vamos começar com o array de configuração do PAMI. Beleza? Que é o arrayzinho onde a gente vai informar os dados da conexão. Bom, a array de conexão é este aqui. É um array simples. Então, a grosso modo, eu passo o host, o esquema aqui que é TCP, a porta, o usuário, a senha, Timeout de conexão e Timeout de leitura. Ok? Agora, com isso em mãos, a gente vai instanciar a nossa conexão. Ok? New PAMI Client, passando o PAMI Client Options. Lembrando aqui que, na verdade, a classe mesmo chama Client MPL. Eu coloquei um alias nela para PAMI Client. Então, ok. Estamos com a conexão aqui conectada. Beleza? Aqui, no final, a gente coloca um close, né? Para a gente já deixar aqui. Depois que executar o comando, já está aqui no jeito. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que encaminhar o originate para o asterisk e fazer o logoff action, que depois eu vou fazer um comentário muito relevante, referente à action de logoff, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o originate. Antes de criar o originate, eu tentei a um detalhe, que é o seguinte. Na verdade, aqui eu só estanciei a classe, construí ela com as variáveis. Eu tenho que abrir essa conexão. Se eu não abrir, não vai. Após isso daqui, a gente vai criar a nossa action de originate. Que é new originate action. Beleza? E no construtor aqui, a gente vai passar nosso número A, para onde que a gente deseja encaminhar. O que acontece? Aqui, para facilitar o evento, tanto o originate quanto o destino, o callback dele, para um contexto, ambos eu vou encaminhar para contexto. No originate, eu vou passar um canal local e no contexto, eu vou passar um outro contexto. Mas eu vou usar o mesmo contexto para os dois, que vai diferenciar só as regras. Vocês vão entender daqui a pouco aqui. Então, local, número A, ponto, barra, eita, ponto, arroba o contexto meu, que é PABX. Beleza? Agora, a gente vai configurar algumas flags do originate. Bom, a primeira configuração desse originate é o contexto. Ou seja, eu vou ligar para o número A, nesse caso, usando o canal local. E aí, depois, eu vou encaminhar essa chamada para o contexto PABX. Para a extensão, o número B, que é o segundo número que eu passo. Prioridade 1. E aqui eu seto se essa chamada vai ser assíncrona ou não. Ou seja, se eu vou aguardar ele discar ou se eu vou discar e já libero a console, a URL ou o comando para a discagem. Eu deixo assíncrona, não quero saber a resposta. Eu mando para asterisk e vejo o que acontece. Beleza? Com esses três itens configurados, eu envio o comando para asterisk. Como que eu envio? Conexão send action. Quando eu faço isso, estou enviando esse originate action para o asterisk. Daí você vai me perguntar, pô, gente, então já está funcionando? De certa forma está, né? De certa forma está sim. Só que... O que eu acho mais interessante aqui é o seguinte. Uma coisa que eu peguei na prática, isso aqui, né? No asterisk, você pode ir lá jogar os comandos, tá? Bonitinho e tal. Só que é o seguinte, quando você vai sair, quando você encerra a sua sequência de comandos, é recomendável que você execute um logoff. Por que é recomendável que você execute um logoff? Se você tem um script que vira e mexe, está conectando o asterisk, ele vai mantendo um monte de conexão aberta e não fecha. E estoura porque a emalt dá um erro na clima do asterisk. Então, nesse ponto aqui, a gente vai instanciar uma segunda action, que é a de logoff, para executar esse logoff, beleza? Então, action2 igual new logoff action conexão send action2. Só para a gente mandar um tchau para asterisk, porque ele é carente. Então, a gente vai mandar um tchauzinho para ele, beleza? Então, tecnicamente, aqui, nessa variável, a gente configurou. Vou colocar um comentarizinho bacana aqui. Conexão com o manager. Aqui eu instancio a parte do PMI, faço o open na conexão. Aqui eu configuro a minha action de originate, indo para esse contexto. Eu poderia aqui, por exemplo, olha só, poderia aqui, dar um zip barra operadora, barra, número A. Tranquilo também. Mas eu preferi mandar para um canal local, para a gente tratar esse asterisk, beleza? Bom, com tudo aqui configuradinho, tudo bonitinho, a gente vai observar como que isso se comporta no asterisk e se deu tudo certo, né? Mais importante, estou fazendo aqui com vocês, também não tenho certeza. Mas, no final aqui, vou até dar um eco, ligando para o número A, encaminhando para o número B. Então, a gente vai estar encaminhando aí essa chamada aqui, vamos testar. Então, vamos lá no navegador. Na verdade, antes do navegador, vamos ver para o nosso console do asterisk, habilitar o verbose. Então, vamos lá. Nosso console aqui com o verbose ativo, beleza? A gente vai lá para o nosso Google Chrome, para fazer a chamada. Então, click to call, barra 1000, que é o número A, barra 5511, 5696228, que é o número do rabiz, beleza? Quando eu dou o enter aqui, ele vai tocar meu ramal, que está no softphone, e a partir dali vai ligar para esse outro número, beleza? Vamos lá, vamos ver isso aqui rodando. Rodou, meu ramal está tocando. Atendi meu ramal. Ouçamos o barulho. Oi, obrigada por ligar para o delivery rodando. Então, é isso. Então, você vê como ficou simples, como ficou tranquilo. A gente tem aqui a nossa rota, número A, número B, que a gente configurou aqui o nosso arquivo de house. Número A, número B, que manda para click to call controller. Foi o controller que a gente criou apontando para CTC. Aqui em CTC, recebe o número A, recebe o número B. Aqui eu configuro a conexão. Estancio ela com a biblioteca PMI Client. Configuro originate. Envio originate. Envio log off. Eu tenho que mandar um log off para asterisk. Por quê? Às vezes, você fica mandando muita conexão e não fecha, ele começa a quebrar essas conexões no CLI. Ele começa a ficar esquisito. Então, eu recomendo que vocês mandem o log off e depois fechem a conexão. Não fecha na cara do asterisk. Ele é sistemático. E aqui eu retorno só uma mensagenzinha. Beleza? Galera, esse é o meu primeiro conteúdo em videoaula. Vão ter muito mais. Tem uma emenda gigante para passar para vocês. Eu vou revezar meus conteúdos aqui. Entre conteúdos como esse de videoaula e também conteúdos teóricos. Conteúdos de ajuda para vocês. Área profissional, empreendedorismo em TI. Principalmente empreendedorismo em TI. Onde eu tenho um bom conhecimento para passar. Tá? E é isso. Vou fazer um pedido para vocês. Se inscreve no canal. Deixa um joinha. Me ajuda. Aqui na descrição do vídeo vai estar o meu Instagram. Me segue lá que eu vou começar a postar mais coisas do dia a dia. E alguns conteúdos rápidos. Tanto no Stories quanto no Feed. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo. O GitHub desse projeto que a gente fez aqui. Porque aí você consegue. Você não precisa ficar pausando o vídeo. Entrar no repositório. Ver como foi escrito. Tira as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tem meu Insta aí. Comendo o que você achou. Compartilha esse vídeo aí para chegar o máximo de pessoas possíveis. Galera, muito obrigado. Valeu.